Se tem uma série que me deixa confusa, é Killing Eve. Como assim? Confusa no sentido meio ético, meio moral. Você não sabe mais o que é certo e o que é errado. Eu esqueço, às vezes, que matar pessoas é errado. Entendeu? Sei. Não importa quão sexy, quão charmosa, quão cheirosa, quão linda seja, a assassina seria o killer ou o psicopata. No caso, a vilanela. Ai, mas eu sou tão boazinha. No vídeo de hoje, eu vou falar desta série, que está na sua quarta e última temporada. Chora. Eu não estou chorando. Pode chorar. Eu estou chorando? Estou. E nós queremos muito saber o desfecho de todo esse rolê, né? É claro. Lembrando também que as três temporadas estão com boletinhas lindas e deliciosas lá no Globo Play. Menina que vai se divertir horrores, venha logo. Assina agora e você garante a essa série e muitas outras lindas e cheirosas e maravilhosas séries cheias de representatividade. Eu vou deixar listadinha aqui algumas, tipo Winona Earp, The L Word, As Five. Secret Bridesmaids, beijo, que eu também fiz vídeo no canal falando com a Kate McGrath. Então, bora começar esse vídeo, que eu quero muito falar sobre essa série. O que eu achei da terceira temporada, para a gente ver o que a gente pode esperar dessa quarta temporada. Eu ainda não estou assistindo. Estou esperando para sair lá no Globo Play e trazer para vocês. Entendeu? Então, vamos puxar a vinheta. Bora. E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma assassina. Que linda, cara. É muito foda, mano. Porque ela é linda, mano. Ela é muito per... Ela... Não podemos usar esse termo aqui. Para uma pessoa que assassina, a pessoa não segue. É verdade. Ela é charmosa. Ela é sexy. Ela é tudo de bom. Porém, é tudo de mal. Não, nada a ver, irmão. Eu estou confusa, cara. Se você também fica completamente confuso, assim como eu, por favor, se inscreve aqui no canal. Entendeu? Se inscreve em fazer parte dessa galera que... É complicado. Quer tentar defender, mas não tem como, porque ela mata pessoas. Poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu estou mesmo. Ela mata animais? Dá para defender se ela não mata animais. Eu fico do lado da pessoa que não mata animais. Mas eu não sei. Entendeu? Se inscreveu? Deixa o like no começo do vídeo. É muito importante você deixar o like e não esquece de ativar o sininho, que a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal, às 19 horas. Se o sininho não te avisar, você já bota aí no seu celular um despertador para segunda, quarta e sexta, às 19 horas, para não esquecer que a gente tem vídeo por aqui. E já aproveita para me seguir nas outras redes sociais. Twitter, TikTok, Instagram. Vamos começar pelo fato de que Killing Eve conta com um elenco fabuloso, mano. Tem a Sandra Oh, linda, maravilhosa. A Judy Comer, que faz a vilanela. E gente, esse papel que ela faz de vilanela é uma coisa... É perfeito, mano. É simplesmente perfeito. Ela é uma atriz espetacular. E a série, para quem não sabe, para quem sabe, vamos relembrar. A gente tem a Eve Polastri, que trabalha no MI6 e começa a trabalhar com algumas investigações. A gente vê que ela é uma investigadora muito boa. E talvez levemente apaixonada por essas sinas em séries, charmosas, lindas e cheirosas, que te mandam vários presentes, assim, do nada. Eu queria muito conhecer a pessoa que escreveu o roteiro, assim... Cara, vamos fazer uma série que tem uma serial killer. Ela é muito gata. Bonita. Daí vai ter uma mulher que vai estar investigando os assassinatos. Policial disfarçado. E aí a serial killer vai se apaixonar pela mulher que está investigando os assassinatos e vai começar, tipo, a dedicar as mortes a ela. E a mulher que está investigando, que está vendo as mortes sendo dedicadas a ela, não vai ficar, tipo, tão assustada. Ela vai ficar meio que com crush, assim, tipo, ela vai achar muito massa. Meu Deus. E aí você vai começar a shippar esse casal super tranquilo, super saudável, que uma fica matando a pessoa em homenagem à outra. E é isso, tá? Beleza. Cadê a terapia? Vamos ligar, psiquiatra! 1-9-0. Socorro. E aí, trabalhando lá no MI6 em Londres, vai estar investigando assassinatos que parecem fazer parte de alguma coisa, tipo, orquestrados pra esconder alguma coisa, sabe? Ela começa a ficar de olho. Daí, ela começa a achar interessante que provavelmente os assassinatos estão sendo feitos por uma mulher muito bonita e que faz com que as pessoas que morrem, né? E que acabam sendo assassinados por ela, nem suspeitam dessa possibilidade, porque a assassina é muito charmosa. Mas a última coisa que você vai esperar é ser, tipo, decapitado, porque ela gosta de uma morte bem espetacular. Assim, blá! Ai, ai. Ela gosta muito também de cortar pinto de homens. Viu? É muito difícil não simpatizar com ela! Desculpa, gente. Foi mais forte que eu. Muita gente pensou, eu sei. Não, nada a ver. O mais louco dessa relação daí e da Villanelle é que você shippa elas. Não tem como não sentir a tensão sexual que rola entre elas. Você sente e você fica, uau! Que loucura, meu Deus do céu! Tô muito confusa. Mas tu não shippa num sentido fofo. E eu queria muito que outras pessoas aqui nos comentários vocês me falassem como que você shippa elas duas. Porque eu não consigo imaginar elas duas de amorzinho, sentadinhas num sofá, se fazendo carinho. Não imagino elas sendo fofas uma com a outra, tiki, tiki, tico. Não consigo imaginar. Às vezes é difícil até pra mim imaginar elas se beijando de uma forma apaixonada. Mas eu imagino elas tendo uma coisa muito doentia, muito louca, que é o que elas têm, velho. E você shippa essa loucura. Por isso que eu falo que você começa a repensar a questão moral e ética. Porque você shippa muito essa loucura delas duas. Eu tô preocupada, né? Tem bula nessa série? Tem, tipo, efeitos colaterais, advertências, classificação indicativa apenas para pessoas mentalmente estáveis. Seria interessante, né? Alô, Globoplay? Tô preocupada. Você vê a vila nela matando pessoas e meio que em homenagem a Eve, com recados pra Eve, e você fica... Que lindo! Ela matou o cara e lembrou de deixar um recado pro amorzão dela. Loucura. Você entende que tu começa a repensar na tua saúde mental conforme tu assiste essa série? Mano! Mas é inevitável! Lembrando, gente, é só uma série, tá? A gente tá bem, eu tô bem. Tá tudo certo. Mas você fica... Meu Deus do céu! E aí você fica nessa, né? Porque você não consegue imaginar elas duas de fato tendo um relacionamento. E se elas tivessem, cara, teria que ter muita terapia envolvida. Na verdade, vamos começar pelo princípio. Já tinha que ter terapia desde o primeiro episódio aqui. Então, doutora, eu tô cansada de ver ela matando um monte de gente. É o meu trabalho. Sabe? Ela não respeita o meu trabalho. É o meu ganha-pão. Tu pode trabalhar com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Tem que ficar matando um monte de gente. Tédio. Tédio. Eu estou entediada. Viu? É sempre assim. Sempre assim. Eu não sei por que eu continuo indo atrás dela. Porque é sempre assim. Eu nunca consigo conversar com ela. Nunca consigo. Entendi, claro. E por que vocês talvez não se separam de vez, né? Divórcio, assim, separação. Você tá louca? A gente não pode se... Não, não. Exatamente. Não tem essa possibilidade. Totalmente louca. Não. É impossível a gente se manter longe uma da outra. Depois, quem precisa de terapia é a gente, né? Alô, polícia? E apesar dos pesares, elas não conseguem se afastar. Isso que é mais louco. E você vai vendo isso ao longo da terceira temporada. Porque na segunda temporada, spoiler alert aqui, a vilanel vai dar um tiro, Naí. Ela vai dar um tiro, tipo, com a intenção de matar mesmo. Morre, diabo! Mas quando elas se reencontram, a Yves, além de ter sobrevivido a um tiro da vilanel, ela resolve, no reencontro delas, dar um beijo na vilanel. E depois ela dá uma cabeçada. E a música que fica no meio disso, e os olhares, e tudo que envolve isso, você fica... Que sexy, mas que confuso pra minha cabeça ao mesmo tempo, velho! É bom que é um exemplo de relacionamento que ninguém deveria ter, né? Não sejam também nem amigos de uma pessoa que é uma serial killer, tá? Por favor, por mais linda que ela seja, você denuncia pra polícia e se você pede socorro. Não seja que nem a Yves, que acha romântico. Às vezes, nem sempre. Mas às vezes ela acha. Você não tem medo de mim? Não. Mas eu sou psicopata. Ai, meu Deus, tô confusa. E agora eu quero entrar um pouco mais na terceira temporada, que tá completinha junto com as outras temporadas lá no Globoplay por apenas R$19,90. Ai, ela faz a publi dela. Tá, gente, falando bem sério, vai lá e assina porque é só R$19,90 e tá cheio de série, com exclusividade por lá, que você não encontra nas outras plataformas. E, cara, cheinho de... Beijo sáfico. É cheio de sapatão. Eu já falei que tem o I Know na Herb completinho lá, com exclusividade? Sim. Já falei que vai chegar a Mara Muerte mês que vem? Juliantina completinho pra nós? Não. Tô falando agora. Então aproveita e já assina. R$19,90. Clica aqui na descrição e assina. Eu sei que eu vou trazer alguns spoilers, assim, da série, mas nada que estraga a sua experiência. Eu não vou trazer coisas tipo plot twist, mas algumas coisas eu vou falar. Nada que estraga a sua experiência, porém, tenho que falar pra fazer aquela review, aquela análise da série. Mas não se preocupa que dá pra assistir tranquilo o vídeo mesmo, sem ter assistido todos os episódios da série, tá? Não vou trazer nada, assim, pra ficar tranquilo. Durante a terceira temporada, assim, tipo, mais pro final, você começa a ver que a Villanelle tá meio cansada dessa matança. A gente vê até no começo da terceira temporada que ela tinha abandonado a vida de serial killer que trabalha pra matar um monte de gente pra essa organização, que aí tá sempre investigando. Começa a série, né, com a Villanelle casando com uma mulher. E aí, no fim das contas, o casamento não termina bem, dá um monte de merda, né? Porque, enfim, gente, é o casamento da Villanelle. Não ia ser normal, né? A gente vê que ela queria, sabe, ficar de boa, casar com uma mulher rica, muito cheirosa, muito maravilhosa, com um casarão como a que ela tava casando. Ela queria ficar de boa. E quem não quer? Na riqueza. Ela gosta de coisas luxuosas, sabe? Então ela tava de boa. Só que daí veio uma mulher lá que trabalhava pros 12 querendo chamar Villanelle para algumas missõezinhas. Villanelle ficou puta. Em vez de conversar formalmente, bonitinho ali com a mulher que invadiu o casamento pra trazer ela pro mundo do crime de novo, a Villanelle resolveu, tipo, gritar no meio do salão e pulou em cima dela e cagou tudo e o casamento virou um caos. Já esperava, né? Aí a Villanelle vai tá aí fazendo de novo assassinatos pros 12, né? Pra quem não sabe, tipo, essa organização que a Eve tá procurando e querendo descobrir o que é desde a primeira temporada, se chama Os Doze, que são 12 pessoas, tipo, muito ricas e poderosas. Manipula um monte de coisa, organizam vários assassinatos pra esconder coisas. E a Villanelle trabalha pra ele. Na segunda temporada, inclusive, trabalhou junto com o MI6 pra tentar descobrir quem eram os 12 pro pessoal do MI6. Então ela é meio que uma dupla agente dos dois lados. Ela não sabe pra que lado que ela tira. Em todos os ramos da vida, entendeu? Porque você vê, ai, a Villanelle é lésbica. Não, ela tira por onde ela quer, sabe? Ela vai. Eu acredito que a sexualidade dela é meio que bastante fluida. Talvez seja bissexual, pansexual, não sei. Com tendência a se apaixonar enlouquecidamente por mulheres mais velhas. Com o cabelo bastante volumoso e escuro. Ô, Macá! E ao longo da terceira temporada, você vai conhecer um pouco mais da Villanelle. Vai saber se a família dela tá viva, você descobre que tá viva. Daí você conhece a mãe dela. Que pariu, uma psicopata que é a filha. Não, nada a ver, irmão. Pô, na moral, velho. Mãe mó escrota, entendeu? Eu acho que sim, tipo, a Villanelle tinha uma predisposição pra serial killer. Mas a gente vê que tem muito da mãe dela ali. Muito! Tipo assim, ó, muito! A mãe dela plantou muita coisa ali. E continua plantando no irmão dela e no outro filho que ela teve com o outro casamento. Você vê que a galera ali que ela gerou, precisa urgentemente ser internada num hospital psiquiátrico. Porque vai surgir Villanelle Jr. ali. Daí, nesse desenrolar da história, ela vai acabar matando a mãe dela. É meio óbvio, né? Tipo, você vai aprofundar um pouco mais a vida da Villanelle e vai matar a mãe dela. Mãe? Sorry. Mãe? Sorry. Mãe? Sorry. Mãe? Sorry. Eu adorei. Que foi essa que eu adorei. Porque a mãe dela péssima, sabe? Tóxica, horrível, péssima! Odiei. Isso simpatiza muito com a Villanelle, né? E aí, quando você vê a mãe dela sendo escrota daquele jeito, você diz, bem feio. Ninguém mandou ser escrota com a Villanelle. Eu sou suspeita em falar dessa série porque eu sou muito apaixonada, né? Tipo, muito apaixonada por essa série, apaixonada pelas personagens. Inclusive, a atriz que faz a Carolyn, eu já trouxe aqui até pro canal. Na vida real, ela é lésbica e pra quem não reconheceu ela, ela fazia a tia do Harry Potter, lembra? A tia do Harry Potter? Pois é, é ela. Tamo ficando velho, né? Não, eu sou jovem! Eu entrei em depressão. Ô meu Deus! Vai ter também um aprofundamento nos traumas da Eve em relação ao que aconteceu na segunda e na primeira temporada. Porque a Eve saiu de uma pessoa normal, que trabalhava no MI6. E tipo, de boa, investigando coisas de boa pra entrar pra um departamento de uma investigação pra um negócio muito maior. E agora, tipo, a vida dela nunca mais voltaria a ser normal. Tanto que o Nico, depois do que aconteceu na segunda temporada, pra quem não sabe, deu uns rolês ali. A Villanelle deixou o menino um pouco traumatizado, ele não tava preparado praquilo. Aí ele tá num hospital psiquiátrico na terceira temporada. E aí, tipo, muito de boa, assim, sabe? Conversando com ele e o cara, tipo assim, traumatizado com o que aconteceu. Acho que todo mundo ficaria. Ela é toda do bem, ela é tão galera. Tá maluca? A gente fica com um pouco de raiva do Nico ao longo da série, porque você fica... Ai, cara, que chato! Muito banana, muito blá, blá, blá. Daí se conclui que, na verdade, ele é a única pessoa sensata e normal, né? A reação de ver o que ele viu, assim, o assassinato brutal que aconteceu ao lado dele, que a Villanelle fez, o normal era ficar como ele ficou na terceira temporada, né? Quando você vê que você tá criticando ele por estar condizendo com o que aconteceu na segunda temporada, você já vê que você tá ficando um pouco... Você tá ficando um pouco... Um pouco desculpada. Você tá vendo que eu tenho que ligar o poder aberto. Você tá normalizando um negócio que não dá pra normalizar. Você tem que tá mais... Entendeu? Você precisa fazer muita terapia. Yves, eu não tô gostando dessa história de você e essa serial killer psicopata trabalhando junto. Ai, Nico, pare de exagero. Ela só mata quando ela tá entediada. Tá, talvez eu esteja relevando algumas coisas, mas não se preocupa que ela não vai fazer nada com você, nem comigo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. A few moments later... Focorro! Eu fico com pena do Nico, cara. O Nico, ele quer separar da Ivy, ele não quer mais saber dela, porque ele sabe que ela é tão louca quanto a vila dela, só não mata pessoas. Mas ela é louca também, né, gente? Por vários motivos de querer, assim, entrar nesse mundo de investigação muito louco e de ficar muito de boa com os assassinados, assim. Ela tá suave, né? Então você vê que o Nico, ele só quer ficar de boa e aí quer reconciliar as coisas, quer ver se ele tá bem. E cada vez que ela tenta arrumar uma coisa, dá merda. O pessoal vai lá e vai atrás dele pra esfaquear ele, pra matar ele. Coitado, ele não aguenta mais, velho. Eu não estou suportando mais. Eu fiquei com pena dele nessa terceira temporada, entendeu? E acho que todo mundo deve ter ficado. E vamos ver se nessa quarta temporada a gente vai descobrir quem são os 12. Inclusive a Vila Nela quer subir de cara completamente descobrir quem é os 12. Daí de novo vai ela virar a dupla gente lá pra trabalhar e ajudar a Ivy a descobrir quem é os 12. Porque daí ela tá vendo que ela tá sendo feita de palhaça pelos 12. Então ela vai de novo ajudar a Ivy pra tentar descobrir quem é os cara. E eles tão meio de saco cheio também da Vila Nela, porque eles querem fazer os assassinatos de forma discreta, de forma organizada. E a Vila Nela, ela gosta da chacina, né? Ela gosta do negócio sangue pra todo lado. Ela gosta de vestir um cara com o vestido que ela deu pra creche dela e depois cortou o pinto dele fora. Esse assassinato foi lendário, inclusive. O cara era muito chato, né? E aí quando ela fez aquilo, botou o vestido que ela deu pra Ivy de presente. Botou no cara e ainda cortou o piu-piu dele fora. Mano do céu! É errado isso, né, Gile? É errado. Agora é a gente esperar se vai ter algum tipo de romance mais normal entre elas. Ou se elas vão continuar ao longo da quarta temporada com esse... Esse affair louco de... Eu não sei explicar, mas eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer. A gente sabe que uma não consegue ficar longe da outra. Elas são loucas uma pela outra daquele jeito doentio. Queria uma terapia... Brapa! Aí pra galera. Mas eu tô super curiosa. E vocês estão curiosos pra saber o que vai acontecer nessa quarta temporada? Eu tô só por aquele momento lá que, do nada, a vilanela aparece e, tipo, oferece uma aliança. E fala pra Ivy que ela mudou. Quer enganar quem, gata? Tu quer enganar quem? E é claro que logo, logo eu vou estar assistindo a quarta temporada pra trazer aqui pra vocês. Então vocês já sabem que tem que compartilhar muito esse vídeo, deixar o like. E não esquece de conferir o Globoplay. Só clicar aqui na descrição do vídeo e vai assistir Killing Eve. Porque é uma obra-prima. Mas vai com precaução, tá? Já dá uma ligada pro terapeuta. Ô, tô apaixonada por uma loira que mata um monte de gente. Daí você vai monitorando, entendeu? Fica de olho. Fica de olho. Então tá bom. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. E... Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.